E aí, gente, começando mais um episódio aqui no canal, mano, quem estiver gostando muito dessa série, comenta aí, e já vai deixando o seu likezão pra fortalecer, hein? Ai, ai, deixa eu ir lá na casa do Rogerinho, que o bicho tá insano, melhor, pra gente jogar um foot, conversar um pouco... Tindom, Rogerinho! Opa, meu patrão, chega aí! Oi, aí, meu filho, tudo bem? Oxi! Ô, tudo bem, Rogerinho? Tudo bem, vó? Oi, entra aí! Eu falei pra você, menino, ficar na porta? Vem! Oxi, tá bom, deixa eu entrar, dá licença aí, ô, Rogerinho, deixa eu entrar aí! Não, é Rogerinho, mas pode entrar! Não é Rogerinho? Tá doido, é? Não sei se, meu amor, mas eu acho que é isso aí mesmo! Oxi, tá loucão nas ideias ele aqui, hein? Ô, vó, como que é o seu nome mesmo que eu esqueci? Cátia! Cátia! Ah, vó Cátia, tudo bem? Como que tá hoje aí o dia? Eu tô fazendo aqui umas panquecas pra vocês, tá? Uma panquequinha? Isso, panquequinha! Ô, coisa boa, hein? Que meu netinho ama panquequinha, né? Ele ama? Ele ama! Ah, tá, beleza! Vocês querem recheada de doce ou chocolate? Doce ou chocolate não é a mesma coisa? Ô, doce ou carne moída? Tem de frango também! Queijo, presunto! Queijo, presunto e carne moída! Tá! Isso! Mas e então, Rogerinho, menor? Como que tá as coisas... Oxe! Ai, ai! Oxe, sua vó tá bem menor! Refrigerante ou Coca-Cola? Oxe, mas Coca-Cola é refrigerante! Refrigerante ou café? É refrigerante! E você, meu filho? Refrigerante! Tá bom! Croca-crora! Ah, então, Rogerinho, como que tá as coisas lá, menor? Naquela escola nova sua? Ah, tá bem complicado, viu? Por que complicado? O que aconteceu? Ah, não sei! Tá bom! Porque eu sempre... Ah, mano, já na minha tá muito ruim, cara! Depois que você saiu, os moleque lá do fundão fica querendo me bater todo dia, mano! Croca-crora! Aqui, ó! Um pouquinho pra você! Obrigado, vó! Pra você e pra você! Vou lá em cima, arrumar as camas, viu? Já volto! Arrumar as camas? Já volto! Oxi... Mas então, cara... É, mano, os caras vivem tentando me bater, mano! Tô fugindo todo dia agora, no final da aula! Já saiu correndo já, parça! Como é que? Porque os caras tá folgado, mano! Você folgava muito com eles! Aí, quando você saiu, eles... Eles viram que eu tava sozinho lá e tá folgando comigo! Como? Mas eu folgava no quê? Você ficava lá tumultuando com eles lá, brigando com eles lá, mano! Tacando bolinha de papel na cabeça deles! Ah, eu ia ser o culpado, é? É, porque eu andava com você! Eu era seu amigo lá da escola! Tá entendendo? É, os caras culpou eu! Isso aqui é amigo! É isso aqui é amigo? Eu apanhar por você? Tá doido, é? Eu não quero apanhar por você, não! Claro que preciso! Ah, peraí, menor! Vou só... Vou só ali em cima rapidinho na sua casa aí! Peraí! Deixa minha panqueca esfriar não, hein! Oxi! Eu vou abrir a vó dele lá, menor! Ela que é gente boa, assim, menor! Ela é louca das ideias! Deixa eu ver o que ela tá fazendo aqui! Ai, uai, uai, uai... Oxi, opa aí, vó! Oi, e aí? Com o seu nome? Ô, meu nome é Junior! Opa! Júnior! É, Júnior! Júnior! Então, você tá bem? Eu tô arrumando... Tá fazendo o que de bom aí? Tô arrumando as... Tô arrumando aqui as camas! Ah, tá arrumando a cama? Tô arrumando aqui as camas! Ah, coisa boa, então, né? Coisa boa, coisa boa! Eu posso arrumar a senhora? Arrumar eu? Opa! Pode arrumar eu! Eu tô toda desarrumada aqui! Ah, deixa eu arrumar você! Um beijinho na bochecha! Opa! Dá na boca! O quê? Ó, digo... O quê, vó? Nada! E aí, você comeu as franquecas? Não, não, não! Ainda não! Tá lá! Tá esperando a senhora pra comer com nós! Oxi! Pera aí! Ué! Tomei um balaço ali da janela ali! Pera aí, vó! Deixa eu fechar a janela aqui, tá? Tá bom! E barulho é esse daqui! Nada, meu filho! Aconteceu nada! Tava me ajudando aqui a se pichar as camas! Ih, só pichar as camas só, né? Fala aí! É, se pichar as camas aqui comigo, ele tava me ajudando! É o quê, meu parceiro? Ouvir um lá, hein? Um lá? Como assim? É, um show de beijoca! Ah, mas foi uma beijoca mesmo que eu dei na sua avó aqui? Mas foi na bochecha! Foi na bochecha! É, foi na bochecha! Tô de olho em você, hein? Você quer roubar meu lugar na hora de sentar no colo pra lá contar a história, viu? Ah, lógico que é! Tá doido? Vamos lá pra baixo! Vamos comer lá embaixo! Vem! Não, na verdade, vamos aqui! Eu vou ficar aqui, ó! Oxi! O que você vai fazer? Vai lavar louça já? Eu ia lavar louça, né? Mas não vou lá, não! Mas e aí? O que vocês acham da gente... O quê? Ir no parquinho! Parquinho? Ah, é! Vocês não é mais bebê, não, né? Ah, foi só eu e a senhora pra gente ficar lá na pracinha, né? Oxi! Ai, ai, ai! Levanta aí, gente! Levanta aí, meus filhos! Oxi, calma! Levanta, meus filhos! Vocês estão bem? Ai, estamos! Quem era aquele pessoal que entrou aqui agora há pouco? Não sei não quem era, viu? Tava muito delizinho! Oxi, aquela ladrão! Eu acho que era, só que eu me espantei eles! Meu Deus do céu! O quê? Eles acham que eles roubaram nossas panquecas? Meu Deus! Vamos lá vir, vamos lá vir! Meu Deus! A comida toda levaram embora! Ih, a ladrão de comida! Minhas panquecas, por quê? Meu Deus do céu! Eu faço com outras! Ah, faz outra? Faço! Preciso com o amaro tudo? Não, deixa eu ver! É, acho que... Não, eles esqueceram da massa, só levaram as prontas! Ah, só as prontas? Só! A massa tá aqui! Acho que eles estavam com fome, né? É, tadinhos! Nossa, você tá cheirosa, hein? Tomei banho pra te esperar aqui! Ô, ô, opa! O que foi, Rogerinho? Vai, vai! Sai da minha avó! Não, a sua avó é uma cocota muito bonita! Ah, você também é cocoto! O quê? Cocoto! Pode meter o chimarrão, viu? O quê? Chimarrão? O que é isso? É o bagulho que eu uso pra respirar! Respirar? Sai doido pra lá! Nossa! Ai, meu filho, não precisa ficar assim, não! Não precisa ficar, a vovó não vai te abandonar, não! Ô, vovô, Kátia! Oi! Nossa senhora, a senhora tá em dia, hein? Tá malhando? Não, deve ser porque eu faço dieta! Dieta? Mas eu faço dieta! Ai! Ai! Eita! Falta de educação é essa, hein, menino? Me agrediu aqui, ó! Meu Deus! Que isso, hein? Eu não te ensinei essas coisas! Me agrediu aqui na sua frente, vovó! Na minha presença, você viu? Vamos pro quarto fazer carinho, vem! Vamos lá! Ah, é só eu e a senhora só, né? Você não vai! Oxi! Ai, ai, fazer carinho, né? Você não vai! Ai, ai, né? Coisa boa, né, vovó? Puxa a porta aqui, tá? Tadinho dele! Não, tadinho, por quê? Ele me deu um socão na cabeça, você não viu? Tenta aí, vai! Carinho, carinho! É, ah, isso aí! Faz massaginha no pé aqui, ó! Claro! Pera aí, deixa eu... Aí! Pronto! Coisa boa, né? Ô, calma, calma aí! Tá forte, hein? É? Calma, oxi! Por que você não deixa eu fazer de frente? De frente não tem como, não! Tem sim na sua barriga! Não tem como, não! Eu vi que massagem na barriga é bom pra peidar! Pei o quê? Peidar, você... Peidar? Você é ruim de peidar? Não, eu peido bastante! Ah, sim! Então não tem problema! É, aqui, ó! Viu? Vi! É, mas então, deixa eu dar um beijo nessa sua boca aí, vovó! Ah, então vem aqui! E... Oxi, moço! A dentadura caiu aqui, ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu passar água aqui! Oxi, moço! Água aí? Não, acho que tem água aí! No copo, ó! Tinha um copinho pra colocar dentadura já? É porque antes de dormir, né? Eu tiro! Ah, é mesmo! É mesmo! Ô, vovó, essa boquinha banguela sua é maravilhosa, hein? É! Não, não... Vai me engolir, velho! Que isso, calma! Vamos lá, panqueca, senão a gente vai ficar com ciúmes! É, cadê o Rogerinho? Rogerinho? Meu netinho! Ô, o que você está fazendo aí? Não que eu esteja planejando o assassinato de alguém! Como assim, assassinato? Nada não! Ah, então tá, então, né? Fazer boququinha, tá mais! Ah, mais boquinha... Eu vou ajudar a senhora aqui, ó! Ih, isso, calma! Fica aqui atrás de mim pra você aprender melhor! É, pegar aqui na sua mãozinha aqui... É isso, bem coladinho! Mas, baia, eu vou bater em você! Opa, em mim por quê? Sai de perto da minha vovó! Tá doido? Não tô fazendo nada com o anel! Deixa eu pegar aqui na cinturinha... Ah, tchucu-tchucu! 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 Oxi! Você tá fazendo barulho de sangue na minha orelha por quê, hein? Eu tô muito bravo, mas... Bravo por quê, tia? Sai da minha avó! Sai você aqui! Calma! Meu filho, não precisa ficar assim! Eu e ele não tem... Oxi! Ah, você tá cheirosa! Vem aqui! Olha porque minha avó quer ligar a glória! O que é isso aí? Aguenta, é? Eu aguento muito! Oxi, suas colunas não vai ficar doendo não ficar dançando assim? Não! Ai! Ai! Tá doendo? Não! Eu tô tudo bem! Deita na mesa pra eu fazer uma massagem na senhora! Vou colocar sua coluna no lugar, vai! Ai, meu Deus! Eita, vou... Calma! Deixa eu bater aqui, toma! Ai, pronto! Ai, bem melhor! Bem melhor! Não, que batendo sua avó aqui, eu tô arrumando nas costas dela! Dois! Hã! Por que você não dorme aqui hoje? Ah, só se for com a senhora! Não, tem que dormir lá no quartinho dele, com ele lá! Não pode ser agarradinho com a senhora? Não! Depois, depois! Eu vou passar lá de madrugada, tá bom? Tá bom, tá bom! Opa! Opa! Tu tô... Eita! O que foi, meu? Você tá me encarando? Eu tô com raiva de você! Mas eu não te fiz nada! Você nasceu? Nasci... Graças a Deus, né? Que eu tô nascido, né? Aham, eu vou pegar minha avó, né? Pegar sua avó? Não, tá doido? Ai! Ai, vó! Ai, meu Deus! O que é isso? Ele me deu uma panelada! Por que você tá batendo nos seus amigos, hein? Ai! Ele quer te pegar! Ai, lógico que eu quero! Ah, mas eu também quero pegar ele! Eu gosto de... É panela velha que faz comida boa! E novinho que faz comida ruim! Ai! Ai! Bateu em nós dois! Bateu na sua avó? Toma! Toma! Toma aí! Tá louco batendo na sua avó? Deixa eu pisa nele! Pisa! Toma! Pisa na barata! Não vai ficar batendo na sua avó não, hein? Oxe, que maluco folgado! Pronto, tá de castigo! Vai pro quarto! Só pro teu quarto! Vai! Oxe! E você sobe junto com ele também, que eu vou tomar um banho! Vai tomar um banho? Eu vou ensabuar as costas da senhora! Ah, vai me ensabuar? É, enquanto ele não vai descer agora não, né? Não sei! Vem cá então! Deixa eu ensabuar aqui as costas da senhora, isso! Eita! Coisa boa! Sim! Calma aí, vó! Oxe, essas perebas aqui nas suas costas é o quê? Não, é microse! Microse? Microse! O que é isso? Eu tô sem nada aqui! Ô, tá doido, meu? Eu só vou sem nada aqui e você quer entrar no banheiro? Ainda não é bom! Ai, ai, ai! Ai, tá me batendo aqui, ó! Ai, meu Deus! É maluco ele, vó! Ele é maluco! Ai! Ai, meu Deus! Para com isso, Roserinho! Ai, ai, sai! De castigo por mais três anos, hein? Oxe! Só isso, vó! Só isso! Uma semana pra ele! Um dia de castigo! Um dia de castigo! Toma! Ai, eu vou lá conversar com ele, pera aí, vó! Vai lá conversar com ele! Oxe! Qual foi, mano, o Rogerinho, mano? O que aconteceu, cara? Você vai ter coragem de vir aqui no quarto? Não, eu vou dormir aqui hoje, ué! Tá doido, é? É! Vai, é! É, eu vou, por quê? Você tá aprendendo a andar não, né? Mas, ah, não! Ah, meu parceiro! Tá doido com picha? O que que tá falando aí? Com picha? Eu sou carrapicho, não! Você é o quê? Carrapicha? É! Claro que não, meu não! Você é meu parceirão! Que? É... Meu não, então, vou deitar... Qual cama que é a minha aqui? É... Qual que vai ser a minha? Essa daqui, acho que tá mais... Não, essa daqui que tá mais fácil jogar de janela! Como assim? Jogar o quê da janela? Lixo? É! Não, não, não! Agora eu não vou deitar, não! Estou vendo aqui só direitinho! Só que eu vou ficar um pouquinho mais com a sua avó lá embaixo dando uns beijos nela, entendeu? Ah, agora você vai dormir aqui! Não, o quê? Vou dormir? Não? Tô com sono! Você dorme aqui agora, agora! O que que você dorme agora? Ô, vô! Tá indo pra onde, vô? Vou comprar pão, hein? Já volto! Fica aí! Se cuida vocês que vão fazer um cafezinho da parte! Eu vou com a senhora! Não, não precisa ir comigo, não! Fica aí! Não, mas eu quero ir com a senhora! Não! Tá doida! Não, vô! Calma aí! A senhora não pode ir sozinha não carregar peso! Eu só vou comprar um pão e mais quiche de presunto que acabou pra vocês estão merendando! Vem, Rogerinho! Você tá doida? Vai deixar a sua vó sozinha carregar peso, menor? É só o saco do pão! Não, vó! Não! Mas você não pode carregar peso sozinha, não! A senhora só as costas! Vamos, então! Vai! Então, onde que fica essa padaria aí? É longe? Não! É aqui na máquina! Oxe, você compra pão na máquina? Ah, tá vendendo! Oxe! Como assim vende pão na máquina? Ah, vocês querem o quê? Pão doce ou pão de sal? Pão de sal! Tá doido ou não? É sal? É geririnho que se fala! Quer mortandela? Tá doido? Eu me vendo esse pão aí, ó! Pão de sal aí, o cacetinho! É, o cacetinho com bergamota! Isso! Por favor! Quer mortandela? Mortandela? Eu quero! Mortandola e mortandela! Tá bom? Pode ser? Pronto! Comprei! Vou botar o dinheiro! Vai! Deixa eu pegar aqui embaixo! Coisa boa! Eita! O que é isso aí, doida? Vai zoar a combina de novo! Pronto! Vamos! Toma! Pega você! Ah, carregar aqui! Carrega aí, Rogerinho! Todas as compras aí, ó! Vamos! Vamos de mãozinha dada! Vamos! Vamos lá, Rogerinho! Chama o meu neto do quê? Não! De nada! Ah, sim! Então vamos pra casa! Bora! Vamos lá pra casa! Ela dá uns beijos! Eita! Muito beijo! Muito beijo! E aí, é lógico que é, vó! Oxi! Vai fazer o que pra nós mais tarde pra comer? Acho que eu vou fazer sabe o quê? O quê? Eu empanadinha! O que é isso? Eu empanadinha, você não conhece? Não! É frango empanadinho com molhinho grumê! 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 Vem comigo! Vamos pra casa que eu já vou fazer pra vocês, tá bom? Não, eu tô indo, tô indo! Calma! Oxi, é muito rápido com uma senhorinha dessa aí, viu? Oxi, não! Tô dando normal! Tô dando normal? Tô! Pera aí! De vez em quando eu vou fazer um todinho aqui pra vocês! Um todinho? Vocês gostam de todinho? Muito, muito, muito todinho! Esquentar aqui na brasa... Oxi, o que que... Vai queimar sua bunda aí, doido! Oxi! Aí, ó! O que eu disse aí, ó! Viu? Fica aí coisando as coisas coisadas e vai calmar se machucando aí! Calma! Ó, carinho! Calma, calma! Toma! Pra ficar ligeiro! Calma! Não precisa ficar fazendo isso com ele, não! Você também! Não tenta fazer nada com ele! Oxi! Sentam lá, vai! Oxi! Calma aí vocês aí! Vocês estão muito danados aí te jogando no chão aí! Tá doido, é? Vou sentar aqui, bó! Ai, ai! Então, bó! Cadê? Vai sair nunca esse negócio aí? Aqui, ó! Prontinho! Pãozinho Natasha! Derretido com queijo, presunto e motandela! Pão o quê? Como que é o nome do pão? Derretidinho! Não! Você falou pão Natasha? É, pão Natasha! O que é isso? Ô, meu... Nunca comi pão Natasha, ele tem nome? E esse daqui é o quê? Isabela? Não, esse daqui é tacho! Depois, um dia você experimenta aqui pro meu bebê, que ele sempre come um todinho pra ter, um todinho pro meu outro bebezinho aqui! Ah, mas o todinho é bem fraquinho pra mim, né? Bem fraquinho! Isso! Quase leite puro, né? Quase leitinho! Purinho! O que que você tá rindo do quê, hein? Não, é que você tá com os gostos peculiares! E você? O meu gosto favorito é o gosto da boca da sua avó? Meu gosto é o preferido de ficar com a bundinha dos bebês! O quê? Olha o bicho aí bravo comigo, eu vou comer desse lado aqui da senhora, tá? Aham! Então... E se você merendar tudo, tem sorvete! O quê? Eu vou comer tudo, 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 tudo! Come tudo, come tudo que vai ter sorvete! Peraí, vamos comendo aí que eu vou lavar a louça, hein? Vovó, a senhora tem quantos anos mesmo? Eu tenho 59! Vou fazer 60! 59? Sim! A senhora parece ter mais uns 99 por aí! Sério? É! Não, quer dizer, a senhora tá conservada! Ah, eu tô! É, coisa boa! Deixa eu te ajudar aqui a lavar essa loucinha aqui, eu pegar... Ah, me ajuda, me ajuda! Coisa boa, hein? Eu vou ficar de olho! Eu vou ficar de olho pra quê? Você tá de cima da pia aí, doido? Oxi! Eu vou ficar de olho! Sabe o que você parece? Você parece um caranguejo, siriguejo! O quê? Você parece uma avestruça em cabeça! E você parece um guaxinim atropelado! Você parece um atropelado do guaxinim! É, tia! Vamos parar com esses papos! Vamos parar com esses papos! Não, ele começou, você viu, bora? Ele começou! Eu não! Ó, vinguem aqui! Vamos ajeitar na cozinha pra mim, que eu vou lá em cima pegar umas roupas! Oxi! Você viu o que você fez? Você fez a avó sair de perto de nós! Vai também! Vai embora da minha casa, seu menino, você é bojo! Sai você aqui da minha casa, seu menino insolente! Sai embora da onde? Da minha casa nova! Mas, barra, eu vou te bater! Ah, guri, você acha que você é quem? Ah, eu tô muito bravo! Ai, ai, deixa eu pegar aqui um sorvete só pra mim aqui, enquanto a avó não vem aqui conseguir ver a gente, né? Falei, eu mesmo pego o meu sorvete aqui, ó! Ó, viu? Eu também quero sorvete! Não, só eu vou pegar esse sorvete! Sai daqui! Toma! Quem que a avó vai dar sorvete na boca? Toma! Toma! Oxi, o que vocês estão fazendo? Ele tá me agredindo aqui, que ele queria pegar o sorvete sem você! Ah, sei! Senta lá que eu vou dar sorvetinho na boca! Você viu, vó? Vou lá pro meu quarto sentar no sofá, vamos! Ele queria comer o sorvete sem a senhora, ele falou que ia comer tudo sem você! Ai, meu Deus do céu! É, ainda bem que eu tava aqui pra olhar! Sobe lá pro meu quarto e senta no sofá, vamos! Ah, bora lá então! Oxi, subi pro quarto! Você também, Rogerinho! Vai! Opa, coisa boa! Tomar sorvete enquanto assiste televisão aqui em cima! Hum, não complica! Faz o fácil! O Rogerinho parece um cabaço! Aqui! Na boquinha do neném! E na minha, na minha! Na boquinha do neném! Oxi! Oxi! Que bicho feio na TV hoje! O que é isso aqui? Tacatas de pastel? Oxi! Vocês assistem essa série de terror, hein? Eu não assisto nenhuma série não, tá doido? Eu vou botar desenho pra vocês, peraí! Dá licença! Oxi! Pronto, vou assistir desenho! O que é isso aqui? Monte Everest, desenho de criança! Oxi! Ó, pera! Na boquinha! Parece um vulcão de Madagascar! Na boquinha! Ah, miam, miam! Na boquinha! Ah, acho que eu tô ficando confusado já! É, tô ficando... Vamos lá pra caminha deitar! Vamos lá, você vai colocar na caminha? Vou! Vem com o gerinho! Ah, tá ficando tarde já, né? Por que é só caminha? É só daqui, ó, que ele me colocou aqui pra... Foi o que vai me jogar na janela de madrugada! É, pichinho, 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 pichinho... É, pichou, beijinho... Pronto, vou ser... É, pichou, é, pichou, é, beijinho... É, eu também quero! Dorme com os anjos e com as ovelhinhas! Oxi! Pode ir embora! Não, você tem que dormir E aí, gente, beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal Muito obrigado pra vocês, os Mito Asland É que vai virar um piolhão, mano, deixa muito likezão Se inscreve no canal se você for novo Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu aí, mano Me segue no Instagram, arrobaGustavoMarinho2 O link tá na descrição aí, é rápido, é fácil, totalmente de graça Quem puder virar member, apenas R$1,99 Vai ajudar demais o canal aqui a se manter E você que chegou até o final do vídeo Quer ganhar um coraçãozinho no seu comentário, mano Escreve Vó aí nos comentários Vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano Muito obrigado pra você que assistiu até aqui Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau